Jardim Duque Terceira Então o horário é este aqui no ecrã Vamos lá ver do que é que se trata Onde é que se começa a ver o jardim Não é para animais Isto é bom para tirar as verrugas Tirar as verrugas desta planta Estão a ver? Friado Montes de movimento Dias da semana Estamos aqui no jardim E o pessoal a curtir Música em alto Espera Música em alto Estão a ver? Música em alta Música em alta Estão em alta Música em alta Música em alta Cofá, ah cortaram no formato de sofá, aqui a ilha, as crianças ao fundo da divertidência. Não sei se é que está lá acima do jardim. Os peixinhos vermelhos. Não sei se é que está lá acima. Não quer dizer que está lá acima? Está bem. Temos ali um jardim. Ele não quer ir lá. Este é o jardim. Este é aqui para cima. Está lá acima. A casa de uma pessoa está dividida. Não dá para passar. Vamos ver a placa. Arbuzerino. Pedronheiro da Europa Mediterrânea. Pedronheiro. América do Sul. Esta. Não é da Brunheira? Não, América do Sul. Na América do Sul. Ok. 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 Aqui serve a comida também, parece. Não é? A hora é de vizinhamento. O jardim segue para baixo. Vamos ver ali. Um lago. E ali uma cascata qualquer. Peço de haver água aqui para aquele lado. Vamos lá ver a água. E segue por cima. E vamos lá. E vai exigrando… Mas, وس ط. A nossa lá em cima. E acompanhando aqui. É? Vamos lá. Se ela não quer ir, nós vamos a instalações inditoras, quer dizer a casa do banho? Até para ali, vamos a nós subir até lá acima, se ela não quer ir, nós subir, não mas até lá acima dá para subir. A Moreira da China, já era, ali temos esta árvore que é, planta híbrida, pátano a cultivar. Para o pessoal fazer merenda, muito alto banco, e ali mais bancos, água na potável. Já vi bem, bem grande aqui, a graduarismo, com a pacerinha ali. Já liguei aquela fonte. E a fonte aqui, parece uma coisa com a Zinca, ou isso assim, vamos ver, dos saís é que a árvore é esta Poplus negra, chupo negro, esta árvore assim. Mais uma fonte, parece-me falta isto, é engraçado. E aí, olha a fonte, é que seria, já era assim. E aí, olha, olha, é a fonte. Ainda vamos para ali, não vamos incomodar, está a beber agora, ainda vamos estar aí a chateá-lo, mas não falta isto até, está mentindo. E agora temos aqui duas partes, ou vamos por aqui, ou por aqui, e agora, bom, este vem para aqui para baixo, esta parte do jardim, então vamos para subir estas casas, ver para onde é que isto está a parar. Parece que é uma casa de pessoas, está ali uma casa, não sei se tem iluminador em cima ou não, vamos lá ver, é a primeira vez que também estou aqui, não é? Mas, vamos já descobrir o que é que isto é, é aqui indo, igreja, língua de fortaleza, acho que isto é o Monte Brasil, música natalícia lá ao fundo, está-se a ouvir. Dá para ver uma pandora mica do jardim. E a minha companheira aqui embaixo. Vamos continuar, acho que é um telecambeirador, vamos continuar a ver, vamos continuar a andar. Olha, temos ali um sítio para tirar fotos, estamos a fazer uma selfie, vamos lá meus amigos, vamos a fazer uma selfie. aqui, os degraus. O que é que diz aqui? Dia Mundial, se as pessoas estão a fotografiar. Vamos ir para o dia de turismo, a fotografia, a energia de 21 likes. Então vamos a tentar fazer isto, se conseguir aparecer mais ou menos. A máquina deve dar ângulo, para isso, vou tentar fazer aqui, a pousar a máquina. Achei que pode sair daqui. O que é que tem que chegar hoje, a máquina deve estar aqui. Achei que pode sair daqui. A paisagem é muito bonita não é, a paisagem é envolvente, vamos continuar aqui a subir, aqui mesmo perto do centro do André do Erismo, já estivemos ali em baixo, estivemos vir andando, o meu pai de igreja está-se a realizar o mercado natal e agora vamos dar aqui uma voltinha, vejam-te os meus vídeos de mercado e as caminhadas que eu realizei, isto aqui parece que é um bom parque, para os namorados virem fora dos areiares, ainda falta muito, ainda falta muito, muita paisagem, Bandeira, já estamos a ver, e aquela, a pessoa bandou ao fundo a tocar, estou cansado porque já fiz uma caminhada hoje de manhã, duas horas e meia, e agora acabei de vir do almoço, no restaurante da Bira, Bira Mare, vejam-me também aqui no vídeo, Eu não estava até mesmo, não estou pedindo para nós, eu estava a pensar em cima da Bira Mare, com a roda melhor que eu estou bem com o que é? Vou continuar a subir, cansa um bocadinho, no portão, amanhã vou fazer uma caminhada ali, não saber qual é a caminhada, a ver se é a volta da Adilha, e agora estamos aqui com várias placas, com vários dizeres, turam para ali, quase 1300 km, Fuchal Militar, Pequim, Rio de Janeiro, Macau, Madrid, Londres, Goa, 9.913, Margot, na Austrália, Fuchal, etc. Vejo mais placas daquele lado, Praia da Vitória, Ribeira Grande, isto é que já é da localidade, o Norte é para aquele lado, muito bonito, não é? Projeto de Apelição do Jardim Duque da Terceira, está um pouco desvanecido, mas também vai estar aqui a volta só aqui, arredondesas, só para mostrar o que se passa aqui nas ruas e vamos dar a volta. Pá, ali continua, vamos cortar aqui a caminho. Irá todas as cabras, vamos ali aos pedaços, estamos no meu vídeo, estamos aos pedaços e vamos lá para cima. Magnífico, não é? Bem, vamos lá para cima, já cheguei a esta parte. Tchau. 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 mas ela teve uma disciplina para isso o resto que parte do jardim, vamos subir aquela parte ali do jardim, a ver como é que tal é que é, ouvi para ali uma queda de água também, graças a outra fonte, aquela que acabamos de ver agora ali, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver, para aquele lado, agora vai ser para texer, é mais fácil, estamos em dezembro, por isso, tudo mais fresco, mas este outro meio texer, faz uma certa calura. Tudo verdinho, não é, não é espantoso, tudo verde, venho até cá, aí a terceira, pessoal do continente, e do todo o lado, não é, do mundo, na saúde do continente, venho de visitar que é também, muito bonito, já fiz algumas caminhadas, não estava a dizer, e vale a pena, vamos lá em baixo, um cureto ali em baixo, vamos lá continuar, vamos lá continuar, está faltista, está faltista, a passagem cúma, a passagem, e qualquer água correr já digo é que se passa aqui e aqui a parte de baixo é uma pescata e vai correndo e mais abaixo o tipo de passas que vemos aqui na zona o meu vô negra aqui vamos lá então vamos lá aqui a pular para ver qualquer coisa para a sensação de que é d'água ou o que é aquilo mas os passarinhos ali em cima para vir para ali qualquer coisa estilo de riar ali estão a ver preto com o bico comprido vamos lá pular aqui em cima das pedras vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá em cima destas em cima destas pedras deixa eu provar não dá bem aqui em volta vamos lá vamos lá e agora continua aqui em redor vamos por aqui também já agora estamos a pular a pedra é pedra vamos continuar Aqui, 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 aqui e já estamos, devem ter que terminar a água, vamos para os lariões, temos aqui o WC também, podem ver os orelhos, umas aves frutas aqui em volta, uma homenagem aos loiteles, botânico, as casas das máquinas, temos aqui um aviso qualquer, ordem do caminho Santiago, vamos ali em cima no topo, canheiro, estilo antigo, mas há algumas ilustrações, como dizem, para ser rotelos para mim, e aqui deste lado, é o mapa. Bem, meio cantita, como costuma dizer, bem cantita, para que enfatio para aquele lado, um peixe, por bem de ásia, mais uma queda de água daqui a lado, peixinhos, e um arranjo. Vamos ver mais uma fonte. e um coreto, vamos lá ver já, tem mais uma casinha, para descansar, mais uma casa para as pessoas estarem ali, na panhã com chuva, se tiverem, e um coreto. e um coreto. E o fonte, e o repullo, ou repullo. cor expandindo, lá em cima. Estamos a terminar a nossa visita guiada porque nunca esteve aqui a primeira vez, espero que tenha entrado a gostar de vir aqui, é um pouco extenso, 25 minutos já vai em gravação Isto está a fechar, devia ser alguma coisa, talvez abra o mês de verão ou isso Mais uns painéis, azuliches, dizem que os azuliches Esta parte da vista, vamos agora seguir aqui, acho que é o único caminho, ali vai-se far para baixo, subir aqui para não val a pena, continuar, para a casa do jardim, serve as perfecções, hoje é feriado, está fechado, estamos a chegar ao sítio de inicio Nova Zelândia, tem uns povinhos, eles adoram estes povos, eles adoram isto, e a saída, a entrada, depende, por caso fomos nós entrarmos ali, andou a bolha, os pacientes andou a bolha, e vamos regresso, ao ruído, e a confusão do dia a dia, espero que tenham gostado aqui do vídeo aqui do parque, vejam mais vídeos, vêm ali, farinha de Natal, quiserem ver também está aqui o link na descrição, depois eu também farei de Natal, aqui em Anglias e as ruas, que vamos aqui filmar também, obrigado por assistir, e viagem até breve, aqui do jardim do Peseira, obrigado, sejam felizes, e até a próxima.